Prestes a completar 80 anos de fundação, o posto de puericultura Suzane Jacó já ganhou reconhecimento nacional. E não é por menos. Aqui são desenvolvidos uma série de projetos que contemplam mais de 300 pessoas no total. A grande maioria são crianças da comunidade do Alto Santa Maria, em Parnaíba. Mas também tem espaço para as mamães. Logo na entrada, nos deparamos com a turma do curso de bijuteria. Sob orientação do professor Paulo Henrique, o grupo de mulheres aprende a montar belas peças, que vão garantir uma renda extra no final do mês. Já vim de outras regiões, de outros bairros, de outras associações, que hoje, junto com o SESC, eles falam que já estão comprando roupas, ajudando a pagar colégio, comprar portilha para os filhos, a respeito desse curso, porque o curso é justamente isso, para ajudar na renda familiar. Ao invés de encontrar as meninas do balé, a criançada é numerosa e se divide entre as menores e as maiores. Mas todo mundo procurando dar o melhor de si. O que você acha de participar aqui do balé? O mais bom é o balé com minhas meninas, que são as melhores amigas. Você gosta de vir para cá? Gosto. É muito bom porque a gente passa mais um tempo da escola, porque tem muitos alunos que ficam na droga, então a gente está aqui no balé fazendo alguma coisa. Tem muitos amigos por aqui? Sim, fiz sim. Pretende continuar por um bom tempo? Pretendo sim. Mais adiante está a galerinha do projeto Arte Lata. Que já foi destaque várias vezes em rede nacional. Na vida de Alexandre Silva é muito mais do que uma banda de música, mas sim aquilo que ele considera a própria salvação. Para mim é muito importante, minha vida foi aqui, meu dia que isso aqui chegar a ceder, pelo amor de Deus. É uma coisa muito especial para mim, porque isso aqui fez parte da minha vida, me tirou de muito. Quando eu estava na ocasião da... Eu já fui um drogadozão cabuloso, né? Aí me tirou do mundo das drogas. Eu agradeço demais o pessoal daqui. É muito importante ver as crianças estarem por aí fumando, fazendo coisas erradas, então eles estão aqui aprendendo. Eu participo aqui há uns três anos, que é muito bom. Eu queria falar para os que estão de fora, para deixar de fazer coisas erradas e participar aqui. Tem vontade de vir? Estou aqui. Tenho. Muita vontade. E aqui você tem muitos amigos? Tenho. Além de todas as atividades que a gente já viu lá dentro da casa, ainda tem esse espaço aqui no fundo do quintal, que é reservado para a prática esportiva. Já deu para ver que o posto de puericultura Suzane Jacó envolve muita coisa. Música, dança, esporte, arte e cultura. E sabe aquela renda extra que a gente mencionou lá no começo da reportagem? Para a dona Liduína Araújo está fazendo uma diferença e tanto. E é importante também o PPSJ, porque através dele, que já veio muito recurso para a gente de curso, como eu participo de curso, e através desses cursos que eu estou dando uma boa renda para os meus filhos em casa. Mas como será que tudo isso começou? O posto de puericultura Suzane Jacó, conhecido também por PPSJ, é uma instituição filantrópica desde 1938 aqui da cidade de Parnaíba. Foi fundada por Roland Jacó em homenagem à esposa dele, que juntava diariamente a doação de uma vaca de cada amiga dela. E ela recolhia esse leite e doava as crianças que tinham fome. Durante todos esses anos, a família manteve o trabalho da instituição, focado sempre na criança. Luana explica ainda que não se trata de um trabalho propriamente voluntário, mas sim uma articulação conjunta entre projetos sociais e em parceria com diversas fundações. A gente trabalha com projetos, certo? A família Jacó mantém a instituição e os projetos nas comunidades a gente sempre faz em parceria com outras fundações. O meu sonho é que a gente não precise existir, porque na hora em que a gente não precisar existir é porque essas crianças, adolescentes e famílias, eles terão condições de cuidarem e estimularem seus filhos para que eles possam ser protagonistas das suas vidas. Esse é realmente o nosso sono. Obrigado.